oi pessoal do youtube agora vou ensinar para vocês como fazer um canal no youtube rápido e rápido e simples e fácil tá bom pessoal vamos lá vem aqui vai aqui no seu single do seu canal vai aqui no seu de mais sacaram só demais a gente tá sem eu vou digitar sem nenhum colocar minha digital aqui e peraí pronto está foi e aqui aqui se eu vou aqui em criar canal canal prontinho é canal canal eu pedi em seu nome seu nome e sobrenome e aí e aí e aí e aí o cara 80 peraí E aí Que eu Que é Dan Que é Que Dan Não Então Que é Então vamos lá, seu Castro, 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 Caetano, Pronto, foi o subnúmero, vamos lá, aqui agora, Coda pedindo é número de entidade, A verdade é data de ensino e outras coisas, Anasci é aqui, Anasci é um ar, Deixa eu mostrar pra vocês, Tô um, Tô de imidade hoje, Tô 10, 10, Não, eu dou Anasci é do 10, Anasci é do 7, 7, 7, 7, 10, sete, do dez, sete, do dez, sete, do dez, do dez, peraí, não, isso, quer colocar, é, o que é não, isso aqui, ó, isso aqui, ó, que é verdade, isso aqui, na sensação, né, Jake, então, colocar aqui, homem, 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 me, me ama, mas, macho, homem, então, vou passar aqui, vamos lá, pessoal, aqui, tá valendo, cozinho, isso aqui, o que é qual conta eu quero escolhe qual conta você quer então vamos lá escolhe a conta de e-mail então vamos lá a conta de e-mail aqui vamos lá com a senha que eu sei que a senha vamos lá assim que vocês vão lá tem aqui ó a cena da vírgula E aí tá quase na hora do meu tequinho doido eu vou criar só assim a louva vocês aqui tá bom o rafão na fruto o pera aí aqui é outra senha senha aqui tinha outra senha hoje a senha vamos lá com o dia a senha agora senha vamos lá oi 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 o é isso pessoal agora vou passar aqui agora está feito só só conta no YouTube então vamos lá é só você concordar com as três no YouTube concordar aqui você concorda aqui você quer concordar com o celular vamos falar concorda aqui você concorda concorda desistindo aqui criei minha conta quando o YouTube que eu sentei as três três aqui e de 13 Prontinho e sem conta criada conteúdo criado pessoal sem isso assim pessoal sem criei conteúdo tá caro e eu vou ensinar vocês segunda mão como criar também o essa conta então fica aí que é que você escolhe o que você escolhe com o conteúdo você quer quem exibe essa conta então escolher animes animes aqui animes jogos jogos animes pronto a minha conta criada eu quero ensinar vocês como muda colocar colocar o fundo dessa conta vamos lá só quanto um lá pessoal e aí e aí e aí e aí e eu tenho seu nome seu nicho tá só seu tem seu seu conta bom ó que eu colocar é colocar na verdade que a raça aqui ó eu coloco aqui ó eu vou ficar aqui ó ó eu tô tentando colocar aqui, 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 aqui. Vou colocar a rapa aqui, vou colocar lives, ok, live, ok, aí que só, Olha lá, L, L, A, I. Espera aí, quanto mais busco? Espera aí, L, A. Espera aí, pessoal, se quiser uma coisa aqui, rapidão aqui, tá bom, pessoal? Fazer só aqui, rapidão, dar um corte aqui, pelo menos um segundo. Voltando, pessoal, teve um corte assim de uma hora aqui, voltamos. Então, vamos lá, vamos lá, pessoal, live, L, I, V, E, live, Rafa lives, Rafa lives. Vou fazer o técnico do, Rafa, taking lives, tá, Rafa, taking lives, hein? Tá bom, hein? Vamos no canal aqui. Esse é o Rafa live mesmo, Rafa lives. Rafa lives. Conteúdo de live, vamos lá, conteúdo live. Prontinho, esse é mais um vídeo, lives, tá bom? Qual é o meu canal, pessoal? O que eu posso fazer aqui, ó? Vamos ver aqui. Rafa lives. Pronto. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, deixem aquele like e... É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.